Como utilizar a senha do alarme? Fala galera! Hoje estou trazendo aqui uma dica muito importante que muitas pessoas têm dúvidas sobre como utilizar a senha do alarme. Os alarmes mais convencionais, os mais conhecidos, é o da Positron. E eles possuem um segredo que se você esquece, por exemplo, o alarme em casa e sai para andar com a moto e ele dispare, você tem a opção de desativar o alarme através da ignição, da chave. E para fazer isso, você tem que saber o segredo, que seria, no caso, a senha do alarme. Normalmente, quando você faz a instalação, a pessoa que fez a instalação tem que passar para você. Se você não tiver a senha, não vai adiantar nada. Mas, caso você não saiba, tem a opção de você codificar uma nova senha. Aí é só você estar levando na oficina que você instalou e estar pedindo para o pessoal fazer isso. Então vamos lá, galera. Como que funciona? A senha é composta por dois dígitos. Cada um deles corresponde a uma virada na ignição. Então, por exemplo, essa daqui, a senha é dois, três. Então o que seria esses dois, três? Eu vou virar duas vezes a ignição, ligar duas vezes, desligar, esperar um tempinho e ligar três vezes novamente. Esse tempo é muito importante. E na segunda parte que a gente insere a senha, normalmente eu faço um pouco mais devagar, porque aí a leitura sai mais legal. Porque às vezes você faz muito rápido, não corresponde ao tempo da senha, e aí não desativa. Então bora aqui, Gabriel. Vamos filmar. Então a senha é dois, três. Então vamos lá. Um, dois, espera um pouquinho. Um, dois, três. A terceira espera um pouquinho a mais. Aí, eu desativei. Para ativar é a mesma coisa, galera. Volta aqui, Gabriel. Lembrando que a senha é dois, três. Um, dois, espera um pouquinho. Um, dois, três. Vocês percebem que a última virada na chave, eu espero mais um pouquinho. É o tempo que eu dou para poder fazer a leitura da senha. Se você faz muito rápido, às vezes ele não reconhece, aí não vai desativar nem ativar. Tá, galera? Então, normalmente a senha é um, dois, dois, um, dois, três, três, dois. Aí você tem que criar. Uma dica é não criar senha muito longa. Porque imagina você colocar uma senha seis, cinco. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Você vai ter que virar várias vezes a chave. E se você errar uma delas e não conseguir ler, aí você vai ficar perdendo um bom tempão. Com o alarme disparado também. Lembrando, galera, um bip significa que o alarme ativou. Dois bips significa que o alarme desativou quando você vai inserir a senha. Então, um bip ativou, dois bips desativou. Então é isso, galera. Se você tem alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Se você curtiu esse vídeo, já deixa aquele like. E compartilha esse vídeo com seus amigos. Tamo junto. Tchau.